oi pessoal tudo bem hoje a gente vai fazer um bolo de mandioca com coco em seguida vamos cozinhar a mandioca também para comer a parte e algumas bananas da terra e fazer também o café o cafezinho do nordestino que no caso agora é a noite vai ser a janta né então vamos lá para o nosso vídeo convido todos vocês tchau nós se encontra lá oi gente chama aqui para gente fazer o nosso bolo de mandioca é um quilo de mandioca temos o açúcar temos os ovos três ovos o leite em pó se vocês quiser você pode colocar em líquido eu vou colocar em pó então o coco e esse é o coco o coco ralado é o coco pode ser a gosto entendeu agora vamos para a segunda parte e aqui gente está o nosso produto para gente fazer o nosso bolo como vocês podem ver um quilo de macaxeira então gente vamos para a segunda parte do bolo a mandioca já está ralada você pode passar ela no processador ou ralado nesse ralinho ela vai começar primeiro pela manteiga com margarina com o pão aqui já tem mais aqui uma colher de manteiga que ela está na geladeira está um pouco dura três colheres de margarina está ótimo vamos colocar o açúcar já tinha mais margarina aqui colocar um copo de açúcar e vamos é mexer né dissolver o açúcar depois que a a manteiga estiver já misturada com açúcar aí você vem com a mandioca já ralada coloca no coloco na vasilha coloca o leite e vem com os ovos em seguida deixa eu mexer um pouco aqui em seguida você coloca o coco e vai mexendo até misturar toda a massa você também pode se quiser colocar na batedeira só que eu não quis colocar na batedeira mas a próxima eu vou então você pode também é passar na batedeira né que é mais rápido e mais fácil mas eu resolvi mexer com a colher troquei até a colher porque ela estava muito mal não dava para mexer entendeu depois que você une toda todos os ingredientes aí você já coloca na forma a forma já está untada entendeu aí nós vai levar ao fundo já está aquecendo então agora o nosso bolo já está pronto como vocês podem ver vamos levar ao forno daqui a pouco vai ser e aí meus amores agora nós vai tomar o nosso cafezinho da noite o bolo já tá soja tá pronto olha como ele ficou muito bom delicioso mesmo agora vamos tomar nosso café aí a nossa mesa posta do café da noite nordestino vamos degustar todos nós agora vamos tomar nosso café da manhã pegar o bolo bolinho um pedaço de mandioca o ovos vamos agora ver como está o bolo vamos agora ver como está o bolo humm saboroso muito bom muito bom mesmo o bolo curta para mais vídeos hoje nós vai ter mais outro café esse agora vai ser o da manhã café da manhã da china agora nós estamos comando o café da noite tchau 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 força. Obrigada e até o próximo. Tchau.